O que é que cê quer que eu largue isso aqui? É só me pedir, soldado ou bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser, dizer, cantor, é só dizer, pra não morrer, meu único amor. Eu largo o que sou, você zelador de um prédio qualquer, sentado ao portão, ao portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que cê quer, se acaso não quiser, feliz eu serei seu nada a mais, um nada de amor. O que é que cê quer que eu largue isso aqui? O que é que cê quer que eu largue isso aqui? Música 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 Música